Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson. Bom, hoje eu vou começar aqui uma série, vou fazer vários vídeos né, sobre alguns decks que eu estou testando aqui no Hearthstone. Eu estou procurando jogar pelo menos uma de 40 a 50 partidas antes de postar o vídeo para ter uma ideia da perca, das vitórias e das derrotas, ver se está valendo a pena. Então o Hearthstone aqui desse nosso querido amigo Paladino, tá bom, eu fiz aqui, foram 45 jogos, fiz 27 vitórias e 18 derrotas, eu estou com um Hearthstone de 60%. Tá bom, o ponto fraco dele eu acho com alguns bruxos, estou pegando bastante bruxos aqui, 20% foram bruxos e 18% joguei contra o Priest. Então o que eu estou pegando aqui, basicamente 40% são os priests e os bruxos, que é o que eu estou tendo mais dificuldade. Por isso eu fiz algumas mudanças no deck, tá, para poder estar jogando contra esses tipos de decks. Então eu vou mostrar aqui quais são as cartas, né. Ele é um deck bem agressivo, né, para quem está familiarizado com o Hearthstone, a gente chama de deck meio agro, né, senão você vai para cima, mas assim, acabou o gás, você morre. Então é o seguinte, vamos aqui para as cartas, né. Bom, eu estou usando duas escudeiras, tá, a gente. Você pode ver que tem bastante cartas custo 1 e 2, tá vendo, ó, algumas 3, né. Então você vai ver aqui, ó, tá vendo, na curva de mana, né, que você tem bastante ali, tá vendo, ó, no custo 1, 2 e 3, tá vendo, ó. Então seu deck está basicamente ali, né, focado nos custos 1, 2 e 3, e depois você vai ter uns 4, uns 5, uns 6 ali, né, e só um ali basicamente nos 7. Mas você vê que a nossa curva de mana está bem mais no 1 e 2 ali, tá vendo, 1, 2 e 3. Bom, então eu vou estar usando aqui uma escudeira, ok, duas escudeiras, na verdade, né. Essa aqui é custo 1 de mana, é uma magia que vai colocar dois recrutas de prata, né, então seu deck, ele é basicamente colocando recrutas de prata, dando também escude divino, né, dando dano, aumentando dano, e assim vai. Mas aí eu jogando, vou explicando direitinho quais são as melhores jogadas e como que eu estou pensando, né, se está indo bem ou não, aí vai cada um de... Vamos ver se eu vou estar indo mais ou menos, né. A protetora, essa protetora é muito boa, tá, que ela é 1 parra 1, né, só que ela tem um escude divino, né, então você tem uma chance ali, né. Isso aqui é interessante, né, porque ele custa 2 de mana, mas ele te coloca 3 recrutas de prata, né, então dá pra dar uma sinergia boa com outras cartas, que é essas aqui que eu mostro mais pra frente. Aqui é pra remoção, tá, a igualdade aqui, pra poder estar removendo alguma carta com suato lá, com provocar, pra gente estar passando por ela. Qualquer um lobinho desse, tá, ó, você vê que igualdade, o lobinho só tem um, tá, pra poder dar mais um de ataque lá pros lacaios. Malabarista, porque você tem muito carta com custo 1, né, muito escudeiro, então você vai estar colocando... Colocando ele e indo pra cima. Ela é essencial, a chefa, tá vendo, chefa da vila sombria. Então, quando eu colocar os meus escudeiros lá, ela vai estar dando, vai dar dano pra ela a escudo divino, isso é muito bom. Aqui, favorecimento, pra comprar carta, né, que a gente precisa, quando a gente vai estar gastando muito carta, então nosso deck é muito baseado em pôr carta e ir pra cima, entendeu? E aí você precisa estar repondo a sua mão, então esse aqui, favorecimento divino, é muito bom pra quem é que está mão cheia, você vai pra cima. Aqui, tá vendo, ó, até podia estar invertendo aqui, tá, mas eu, como é um custo 3, tá vendo, essa arma aqui, então eu preferi deixar duas dela e uma só custo 2, né, porque aqui é pra botar uma remoçãozinha de custo 3, e além de tudo ela dá um lacaio, né, ela te dá lacaio, pode ser, me dá escudo divino pra alguns lacaios que estão com 1 mais 1 pra escudo divino. Aqui é aleatório, né, bom, esse aqui é essencial, chamado das armas, tá vendo, ó, recrute 3 lacaios que custam 2 ou menos, então você tá puxando tudo isso aqui na sua mão, tá vendo, ó, né, escudeira, o lobinho, né, malabrista vai estar vindo lá, praticamente vai pra mesa automaticamente, né. Aqui, né, tá vendo, ó, este godom, este godom, tá vendo, ó, adapta os recrutas de punho de prata, é pôr os recrutas, adaptá-la com 1 mais 1, o que der, né, escudo divino, quadro de ataque, aí vai. Esse aqui é mais pra remoção, tá, quebra feitiço, quebra feitiço, quebra silenciar um lacaio, esse quebra feitiço junto com igualdade, eles têm a função de tá retirando algum lacaio forte, tá, que isso vai tá na mesa, tá. Aqui, né, esse em frente das trevas, são 5 punho de prata, isso aqui comba muito bem com malabarista que ele sobreviver, né, mas também o leão do cristal, tá vendo, ó, o leão do cristal, ó, custa 1 a menos para cada recruta de punho de prata, quer dizer, basicamente, ele vai tá custo 1, essa carta aqui, ó, no custo, no 6, você pode tá colocando 5 recrutas de prata mais ele, tá vendo, e aqui, né, sal, nosso salva sol, salva sol, sol, tarim, ele deixa todo mundo com 3 barra 3, aí vai pra cabeça lá, aí nossa arminha, tá, eu uso muito pouco ela, mas é bom ter mais uma arma aqui, custo 7, até que você poderia tá mudando, mas eu deixei ela aqui pra poder me dar uma força maior, tá, então agora vamos lá pra, pro jogo, tá, eu tô jogando aqui, ó, acho que tô no ranking 12, se não me engano, com stack, é, no 9, aí eu tô jogando os dois modos, tá, tanto no ranqueado livre, no ranqueado normal, tá, eu gosto muito do livre, que é cheio das 9 horas, mas vamos continuar com o nosso silver aqui, tá, então vamos lá jogar, e vamos ver que vai dar, né, vamos ver aqui, eu tô com um rate de, como eu falei antes, 60%, tá, ai, 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 vamos ver se eu pego, se eu pegar o bruxo e o priest, eu tenho que tá indo sempre com, com meu quebra-feitiço lá, igualdade, pra poder segurar a onda deles, tá, vamos ver o que vem nessa mão aqui no comecinho, xamã, xamã, xamã não é tão difícil, eu posso manter, eu não preciso sair do que eu quero repetir isso, bem que ele pode ser útil lá pra frente, mas eu vou manter, vamos mais sagro aqui, turno 1, tá vendo, como eu tô, eu tô bem nos turnos, tá vendo, meu turno 1 aqui tá, bem forte, deixa eu imitar aqui o som, meu cachorro tá latindo desesperadamente, né, pra variar, tá um calorzinho aqui em São Paulo, hein, vamos lá, gente, vou guardar a moedinha aqui pra ver se eu faço uma, uma jogada um pouco melhor mais pra frente, vamos ver, o meu adversário AC Milan, e o meu, é, geralmente com o xamã aqui, ó, xamã, eu joguei contra xamã quantas vezes aqui, xamã, 7%, hum, eu não gosto desse cara aqui, vou ter que já, vou ter que já ir prasca a cabeça, esse aqui ele vai, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, riança, sai que eu vou separar... hum, esse aqui é besteira, esque se se aqui, ok, acha que ele não vai ter que adaptar né, turno 3, turno 2 na verdade, né, Tô no 2 1 barra 1 Se vier a provocar Era pra ter batido naquele lá, né? Pensa atenção, pensa atenção Vai filho, joga aí Não sei se jogou certo E eu teria sumonado Primeiro isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Deu life pra ele É, agora eu vou ter que Tirar dele lá Então eu vou deixar ele com carta ali Raiozinho assim? Ele se ativa Dá 2, só 2 Não mata o meu 3 Que pariu, isso não era Eu não queria que viesse isso Voltem para os seus lares Apresentando-me para o serviço Ok Ele tá com 1 Tá, você vai tirar o meu 3 mesmo? Minha mão não tá vindo Minha mão não tá vindo, né? Você viu, né? Apresentando-me para o serviço Eu tenho que limpar a mesa dele Não tem raio Eu fiz uma jogada errada lá no comecinho Eu tenho que tentar contornar o meu erro no começo Nossa, minha mão não tá indo bem, gente Vamos lá A luz me protege Apresentando-me para o serviço Nossa, aqui, nossa Cadê as minhas cartas? De remoção Isso que me ferrou, isso aqui Tá vendo? Ok Nossa, gente Que que é isso? Apresentando-me para o serviço A luz me protege Nossa, morrei Perdeu? Perdeu? Muito bom Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Joguei muito mal no começo do jogo da partida, gente Nossa senhora Perdeu para chamar inacreditável com o meu deck Ai meu deus do céu Vamos lá Puta merda Era para ter ganho esse jogo fácil, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, o que me pergou foi aquele comecinho que eu fiquei lá Caramba Dificilmente eu perco para chamando com esse deck, viu gente E eu saí bem Mas depois você viu, não veio as cartas Veio só um custo, um custo, um custo, um E a caçada comete Por Lardeirão Não é Eu posso estar colocando o custo 2 aqui Deixa eu ver Vamos pensar aqui Maravilha É, aqui eu vou precisar sabe do que? Vou precisar desse aqui, ó Ok 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 Matam, 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 matam Arrependam-se Bom, ele pode ter arma Posso tirar ali Vedi o que ele Puta puta Tem um luto Vamos lá Meio que você tira uma costura divina ali Tô no 4 Nada de pegar mais vela Três, quatro, cinco Seis Apresentando-me para o serviço Me vai colocar provocar nesse 4-2 É Ok Cinco 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 Boa Vamos lá Cala a boca, filho Você não tem que ficar falando comigo Eu vou te matar aqui, ó O mal será esburgado Tranca eles Vai bater ali, vai ficar com dois Que dentes grandes tenho Espírito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nosso Ahn... Bateu, bateu. Ivox... Hum... Qual que é esse aqui? Consiste que eu divino seus acais. Ficou! Tranca eles! Ei! Pensa rápido! Eu luto. O mal será expurgado! Quatorze, eles três. Sei que ele não jogou nenhuma magia, né? Silio, três de dano? Três, seis, nove. Que dentes grandes tenho! Ixi! Ok. Acho que ele... Não esperava isso aqui, quer ver? O mal será expurgado! Boa luta! Eu me venço! Ele fez muita carta ali. Tá, um a um, né? Aquela do xamã eu perdi por uma... Pequena questão... Ahn... Aquela do xamã lá no 30 que eu perdi. Aquela do xamã... Mas tudo bem. Ahn... Meu Deus do céu do xamã ali... É que a minha mão não veio assim tão boa, entendeu? Mas aqui deu pra brincar. É que esse deck aqui você tem que saber muito bem na hora de trocar ou não as cards, entendeu? Então você viu que aquela hora lá... E eu deixei... Pra bater nele, entendeu? E fui na cara. O ladino. O ladino. Ahn... O ladino aqui. A mão tá boa, entendeu? Pra começar. Ahn... Tá. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui. É que o ladino é aquele ladino de volta a carta, viu? Eu vou... Opa. Vou brigar ele a trocar aqui. No próximo turno... Seria uma boa jogada, mas... Eu brigarei a bater, bater... Ok. Eu acho que... Dependendo da próxima carta que vim, talvez eu jogue o Malabarista, a moeda e o outro além, entendeu? Ó. Vai valer a pena. Vou fazer o seguinte, ó. Ahn... É que eu não sei se eu manteria a ser bem agro... Mas eu vou... Obrigar ele a... Vou ser bem agro aqui pra poder... No próximo eu vou colocar a Malabarista de novo e a escudeira. Pra forçar a porrada na cara dele, né? Olha... Ahn... Agora não dá... Não vale a pena jogar Malabarista não. Agora vale a pena fazer o seguinte... A luta! A luta! A luta! Vou manter um pouquinho aqui, que no próximo turno eu tenho ali... O que vai que ele gasta? Aqui pode vir lá, pode vir meu lobo. É, pode vir meu lobo. Eu vou manter isso aqui, ó. Droga. Eu não queria perder o lobo, mas... A luta! A luta! Eu luto. Vou deixar... Pra depois ali. Bom, ele só tem uma arma. Dois. Talvez eu já faça... Ó, tá limpando minha mesa mesmo. Ok. O seguinte. Já vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu luto. Eu luto. E agora eu vou descer a favela aqui toda. Ele vai ter que comprar arma, né? Eu tenho os melhores mercadorias que eu posso mostrar. Estudo no 6. Agora eu vou ter que ir pra cabeça dele. Vamo lá. Vamo lá. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Dois. Eu não posso deixar ele comprar carta, né? Eu luto. Fazer ele trocar lá. Eu luto. Deixar ele comprar carta ali, ó. Quinze. Quinze. Temos sede de vingança. Quatorze. Ali. Nada de pegar mais vela. Apresentando-me para o serviço. Um luto. O mal será expurgado. Se ele não comprar a arma dele, né? Ele vai ter que bater lá e comprar a arma. Eu tenho três ataques direto nele. Eu tenho os melhores mercadorias. Pode apostar. Não. Lembre-se. Você vai ter que tirar... Três de vida. Não é. Ele vai trocar porque ele precisa comprar a arma. Três. Dois. Um. Perdeu o jogo. Cinco. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. O mal será expurgado. mulher. O mal será em quem? Datamos na perna. E agora está. Vamos lá. Meu Deus. Vai ser moleza. Jesus! Se eu conseguir adaptar meu... Aí, ganhei. Obrigado. É, filho. Foi difícil aqui, mas deu, gente. Você viu que foi ali... Ele foi fazendo o que? Tentando eliminar os meus lacaios de prata, né? Pra poder não deixar que eu usasse uma carta pra poder... Golpe isso. Mas foi isso, gente. Você viu que... Perdi a primeira e ganhei as outras duas. Foi muito longo esse vídeo, então você viu que a sinergia dele é muito boa, né? Então, mais uma partidinha que a gente está ganhando aqui, já vou voltar pra... Indo pra level 11. Às vezes é meio tempo pra poder ficar narrando e pensando, mas foi isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu likezinho, seu comentário aqui no vídeo, tá? Então, eu vou estar postando sempre uns decks que são realmente funcionais, tá? Então, esse aqui, ó. Eu estou com enrate, você vê. Eu estou com 29 vitórias e 19 derrotas por enquanto, né? O enrate dele está em 60%. Beleza, gente? Até a próxima. Bom jogo pra todo mundo aí. E depois eu faço um outro deck mostrando como que é o meu deck aqui, ó. Onde eu estou com um pouco melhor, tá? Que é os... Meu deck do... Aqui, ó. Do bruxo, tá? Eu estou... Ainda estou assim. Eu estou jogando bastante com ele, tá? Mas eu estou querendo ver... Eu estou fazendo... Fiz dois bruxos aqui. Fiz do selho, fiz do gigante, tá? Mas aí depois eu mostro pra vocês. Quando eu completar aqui, pelo menos, mais umas 50 vitórias. 50 jogos com ele, tá bom? Até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu!